Viola Eu comecei com 6 anos de idade a tocar violino, né? A minha mãe me levava para estudar e tal. E aí, na minha adolescência, eu tive um contato, eu ia assistir orquestra, via o naipe de violas e queria saber qual era a diferença. E o meu professor me mostrou, ele também tocava viola, tocava os dois, né? E aí eu acabei gostando daquele som. Era um som mais grave, era um som que me agradava mais. E aí eu optei por passar para a viola. A viola é um instrumento que surgiu da viola da Bratio, assim como o violino também, descendem da viola da Bratio, que era tocada com... chamava da Bratio porque se usava o braço para apoiar. Esse instrumento aqui se aperfeiçoa mais ou menos no século XVII. Existia também a viola da Gamba, que se tocava nas pernas, né? Que é antecessora ao violoncelo. A viola é um instrumento um pouco maior que o violino, alguns centímetros maiores do que o violino. A caixa dela tem... a caixa de ressonância tem aproximadamente 40... de 39 até 42, 43 centímetros, depende do instrumento. Existem violas de vários tamanhos, né? Então faz dela, acho que uns 4, 3 ou 4 centímetros maiores do que a caixa de ressonância do violino. Portanto, ela é mais grave. A viola é composta de... o tampo, normalmente feito de abeto, as quatro cordas, o espelho, o estandarte, a queixeira, o braço, a voluta e as cravelhas. O arco é feito de pau-brasil e crina de cavalo. A viola tem as cordas lá, ré, sol e dó, do agudo para o grave. As três primeiras cordas, a corda lá, a corda ré e a corda sol, são análogas às do violino, sendo que o violino tem a corda mi também, que a viola não tem. Mas a viola tem uma corda mais do que o violino, que é a corda dó, que é a corda mais grave. Para afinar o instrumento, pega-se a nota lá, que pode ser dada por um afinador, ou na orquestra por um oboé, e afina-se as outras cordas em quintas. Para se tocar a viola, não existem trastes. Nós afinamos, assim como o violino, o violoncelo e o contrabaixo, decorando a forma da mão. A forma da mão é a distância entre um dedo e o outro, que vai dar as notas. Na orquestra, o naipe de violas tem um timbre intermediário entre o agudo, os violinos, e o grave, os violoncelos e os contrabaixos. Você pode tocar a viola em vários lugares. É um instrumento bastante eclético, assim como o violino e o violoncelo também. Geralmente se toca em orquestra ou em quarteto de corda. Existem informações como trios também, ou quintetos, sextetos, octetos. Orquestra de câmera. E também pode tocar em uma banda de jazz. É um instrumento bastante versátil.